E é com esse clima, com esse astral, que a gente vai se despedindo de você. Cadê o meu tchau? Bye! Good bye! Um beijo! Um queijo! Continue curtindo a nossa programação! Pra que vai ficar mudando de canal? É aqui mesmo, a sua estação! Valeu, gatinha! Valeu! Tchau! Amanhã tem mais brincadeiras, hein? Amanhã tem mais! Fiquem com Deus! Obrigado, mãe! Obrigado pela audiência! Obrigado pela companhia! Obrigado pela festa! Tchau! Família! Já tô morrendo de saudade! Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta! Fiquem com Deus! Uh! Uh! Uh!